A verdadeira liderança tá de volta, falou Os menina acordaram cedo Foi pras pistas na apetite É fogo na quina Eterno favelado chique Deitar no chão nessa boa Mano, meus parceiros, começando mais um videozão Já vim pra vocês, rapaziada A gente tem 5RP, família, então, mano Deixa o likezão pra verdadeir seus drag E vamos de baixo pra mais um videozão Pode falar, rapaziada, tá uma cbrão daquele modelão Estamos com o parceiro Marcola E também, então, macho, passando o canal da rapaziada E vambora aí, rapaziada E aí, rapaziada, já se inscreve também Ativa as notificações, não custa nada Pode falar? E o Marcola? Tá aqui atrás, cara? Cadê ele? Olha ele aqui Tonto, passou nele Macho, bigode Vou começar aqui, hein Comecei, Mk Pode pá O Mk já começa vai tempo E vamos de baixo, rapaziada Estamos o quê? Na cidade de meu GROWRP Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações Pra quem quiser encostar E vamos de baixo daquele jeitão Fichou, meu rapaziada? Vou ver que o nosso trabalho por aí de interessante A cidade tá meio pá, meio pum Mas vamos ver, rapaziada Minha experiência última que morre, né, profil? Você berrão naquele modelo Tô com o Mk como agora Olha aí, meus parceiros, dá um salve, hein Salve, o cabelo O Marcola tá na Hornet ali também Quer roubar o Abaica dele, Cássaro? Ah, vai Opa Olha lá, olha lá, monete, monete É daquele boca aberto que eu matei no vídeo anterior Vou passar um kit Demorou Oh, olha a minha picota, fio Você tá diferente, hein? Estilo praia, né? É, você veio jogar Estilo palmeirense Você tá estilo 4 e 20, parceiro Palmeirense, parceiro Você é palmeirense? Você é palmeirense? Eu não Eu sou todos os times, na verdade, parceiro Todos os times Celtics, Palmeiras, São Paulo Entendeu? Você é melhor, né? Todos os times, parceiro Lê, 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 lê Acaba Acaba no KMI, trecho Essa aqui é a pura, hein? Trecho usada 07, né, filho? Já começamos a ouvir Só que os meninos gostam Rapaziada, homem de marcha Cadê o cara? Oh, marca lá, não E aí, parceiro? Tô discutando não, irmão E vambora, rapaziada Deixa nos comentários aí, mano De que cidade você tá assistindo os vídeos Vamos, fichou, minha rapaziada Homem de marcha Vamos tocar onde? Ih, tá sem gasolina, MK Vamos no posto, no Rápido Você tá com o dinheiro na mão, mesmo Bora Ô, agora tá na voz? Ô, agora tá seguindo, parceiro Ô, agora tá seguindo, parceiro Ô, agora tá seguindo, né, parceiro? É, tá seguindo demais, né, parceiro? É, tá seguindo demais, né, parceiro? Vamos embora, hein? Vamos embora, só demais Acredita O bichão tava com um trem na garganta ali, mano Ô, MK, eu ia falar pra você, viado Vou ter que pagar o Ferreira ali, mano Vixe, não, calma aí, parceiro O Ferreira tá cobrando, parceiro Depois você paga esse Ferreira, hein Vamos embora Deixa eu comprar um galão aqui, parceiro Mas o bagulho tá louco, hein O Ferreira espera Deixa pro... Não, eu já falei pra ele, velho Que eu não vou pagar ele Mas ele tá cobrando, velho Tá ligado? Mas é foda, MK, é foda Ai, cara... É foda, é sério O bagulho tá louco aqui, parceiro Checa na moto ali sozinho Na bomba Ô, Marcola Vem cá, pera aí, MK, pera aí O cara é PV Ô, Marcola Cara, eu vou ter que ir lá pagar o Ferreira Que eu tô devendo uns 20 milhão dele Já volto Filoso, rapaz, vai logo pagar o Barroso, parceiro Vai logo pagar o 2 Mas é que MK, vamos só de marcha, então Vamos de marcha, nós, né Filoso foi pagar o Ferreira Entendeu? Cadê? Vamos ali no... Tem dinheiro na mão aí, ou não? Tenho Vou pegar um galão, tem logo o MT ali jogar Tenho não, tô sem dinheiro, ó Mas dá pra sacar ali, ó Já peguei o MT Dá pra sacar, que tem um caixinha ali, ó Comprou um galão, já peguei o MT-07 É, rapaziada, eterno piloto O bichinho falou que vou pagar o famoso Toma, reprisou o zona, Fifi Cadê? Pega o galão, hein O cara deixou uma moto aí, será que tá bom ou não? Nossa, vamos ver Não tá bom não, mas não vai pá Tá ligado 0-9, Fifi 0-9 de episódio Tá Vamos ver, tem um polinho ali também, rapaziada Tem que dar uma analisada pra onde que tá as coisas Toma, reprisou o ônibus, meu nome da combo Tipocando tudo Vamos demais, rapaziada Fortaleçando a edição do seu likezão E lembrando, tudo que eu não faço aqui no jogo Fica no jogo Não repitam na vida real, mano E nem no jogo, pode falar, mano Não repitam em lugar nenhum Tudo que vai aqui em entretenimento Não repitam nada que nós fazemos aqui também, mano As coisas na área safe, etc Nossa, olha o tal moto ali Deixa eu ver se tá estrancado Nossa, logo o piloto, mano O bração Nossa, logo o piloto Foi de raça pra cima Era logo o piloto morto Vixe, porque ele tá sem rádio Eu tenho que passar a rádio pra ele, mano Vou botar ele Logo o piloto, o bração, rapaziada Deu no meio Deixa eu ver a rádio que eu tô aqui, mano Vou mandar pra ele Vixe, mas eu acho que nem cabe muita coisa, mano Mano, vai jogando tudo aí no barraco Pega aí, pega a Hornet ali, ó Me leva ali na frente ali que eu pego, ó Isso aí é fruto roubo também Entra na rádio aí, deixa eu mandar pra você ir Cadê? 5.55 Amor, não deixa essa repição, mano Que o bichinho tá manca, mano Só pra você ir, tem que deixar esse vale aqui, que é aqui, mano Aqui não vai caber muita coisa pra esses bagulhos 5.55 Ah, tá Vamos arrachar, rapaziada Tem mais uns 5, rapaziada Mais uns 5, parece que é 5.5.5, certo? 5.55 Ah, 5.55 Agora sim, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo Então já é Já vamos no carrinho, entramos no carrinho aí na frente Com a olhinha Cadê? Isso aqui nós é o vale, nós vai levar Vamos lá Colinho dos novos, parece que até estrancado 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 Estrancado, meu parceiro Ah, é? Só passar o kit Tá zoado? Aham, eu vou passar aqui Só passar o kitão e já era, Fifi Ó, a oleira tá na nossa, rapaziada Já deitou, Fifi 3 moto e 1 polo, mano Começou com a CBR, mas a CBR é furtada também Pra quem viu o vídeo passado, tá ligado Vamos valer tudo daquele jeitão, Fifi Troca o papo, né, rapaziada O meu nó tá trampando E você tá ligado que o meu nó é bom no que faz, Fifi E não esqueça, rapaziada Deixa o like pra votar ali sem nós Seu comentário Pô, não é, mano Sempre tá continuando Mandando os vídeos pra vocês Pode parar Tá escutando na rádio? Alô? Ixi, tamo louco A rádio é errada, mano Arrumar essa rádio, mano Colocar a rádio Não lembro nem a rádio que eu entrei, Fifi Não, hein, rapaziada Não, deixa assim mesmo Cara, aí, me passa a rádio de novo aí Acho que entrei na rádio errada, mano Será? Pera aí Certeza A rádio errada, mano Tá na mão Rádio Aí, ó, era os contrários mesmo Aí, agora tá certo Porra, vambora Vambora que a matinha já tá forrando, parceiro Ô, tá criando forma Tá começando a dar uma carinha Qualquer outro Logo Nossa, aqui tá sem gasolina, mano Tá acabando de novo Porra Vamos deixar essa pegar Cadê o foguete? Vamos buscar outra Ixi, isso aqui não tá nem andando Cadê saca um ali? A horn, sei lá Logo acabando o gás, filho Aí não, rapaziada Não precisa acabar o gás no trecho Como é que os dracos ficam? Vambora, meus parceiros Vambora Isso aqui é igual a do Ricardo Muniz, não é não? Só que a dele é raio-x É A dele é raio-x Essa é a cara de Camaro, né? É, verdade, verdade O pessoal zoa, né? Opa 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 Tá sem gasolina Você tem o galão aí ou não? Eu tenho o galão aqui Deixa ele sair que a gente pega Não, não Já arruma perrengue Se eles virem, nós já pano eles também Já mete bala, né? Será? É, entendeu? Vamos ver se tiver lá É nossa Como é que você trancou o bagulho, né? É nossa 07, filho, garandinha Só mandar o galão Já era, rapaz Não é que você tem que precisar, né? Nossa, filho Não é que destrancou a caminhada Tá ligado, meus parceiros Mas não faz completa Toma Aí aqui é pra poucos também, ó Aqui tem que ser o toque Não tem que ser meia-fonha, não, filho Senão não arruma nada Muito pra baixo Sempre tem algum bagulhozinho jogado por aqui, rapaziada Tem que dar um 30 e 60 Pra sempre estar vendo A gente que tem Cada coisa, filho Tá chegando no horário também Fica esperto, hein, mano Audisona Essa mão tá muito fraca, Pedro Até pra acelerar Parece que ela não corresponde O acelero Ai, chaves Vamos debaixo, rapaziada Eita, dando boa aí? Tá na mão, praticamente Eu vou levar ela assim mesmo Ah, é? Vamos com ela pro trecho Mais rápido que esse aqui Tá na nossa MT079 Vamos com ela daí Deixar essa aqui no teu cara Isso aqui é muito branco Nossa, deu logo um porradilho na porta Nossa, aí trolou, mano Nossa, essas caixas aí é foda, mano Cari, pode ir no toque Vai no toque, tá só aí Nossa, essas caixas trolou, rapaziada Aê, no papo Tá quase dando o horário de assalto, hein O gaponésino já deu o horário Ficar logo a peça na cara do bico Tá no horário, na real Cadê? Vamos de mid-trace, então Vai no toque, pode ir Vai no toque Vai bugar a gasolina Pode ir Então já era, vambora Vamos grudar os caras aí Pra evitar o horário Vamos grudar Vamos lá Vou botar o boizão pra descer Vambora O foram que me catar o nome de PT, velho PT, foda Agora já era, meus parceiros Agora não vai ter um feidor, meu parceiro Agora não vai fazer um fare com os parceiros Agora é Nossa, tem duas motos ali embaixo Tem duas motos jogadas ali embaixo Agora vamos ter que estar logo escanhando Agora não vai ter que estar na mão armada Bora, coziado No caso de PT, é um desastre, vocês sabem Quer poche? Você quer poche? Ixi, olha lá o aquizão ali na cidade Nossa Nossa Quer grudar aquela força, hein? Garante Garota Vou levar Aponta arma na cadeira Desce Desce Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que não, pvp maldito Arruma nada, filho Arruma nada, filho Ah, era, filho Pegamos aí nunca Tô chegando na mata, já, filho Cai logo no Tô dando fogo Cai fogo Isso aqui, esse bocão aberto Porcheira, pega nada Você viu o pvp, rapaziada Pum Só tomou uma na tampinha, filho Só uma na tampinha Não arrumar nada não, truta Sabia que era pvp, rapaziada Ó, uma dracuzona Para os melhores Acho que o inventário nem suporta isso aqui, rapaziada Gado, tô aqui perto da praça Naquele estacionamento Os caras já estavam pegando Eu já pego, gado Tô indo, tô indo, tô indo Pera aí Pega uma arma, rapaziada Pera aí, tô na praça aqui, filho Tô na porta Tá aí, tá aí Ah, era, filho Eu não consigo, rapaziada Pega um parceiro, rapaziada Eterno, eterno, rapaziada Virou camiseta, infelizmente, rapaziada Mano, eu tenho que dropar isso aqui, rapaziada Papo reto Tomar um desse Dropar essa pt também Só que ali de novo Que azar, rapaziada O parceiro já foi nessa, mano Eterno marcou lá, mano Eu consegui dar a fuga e pum Ele ficou, mano Tentou dar a fuga, mano Desenrolou, mano Acho que o cara quitou, mano Achei que tinha quitado Engi macho Vamos ver o que nós faz, rapaziada Vamos ver o que nós faz Sacar de uma moto aí E atrás, mano Pegar esse polo mesmo Já era, vamos pegar nossos bagulho aqui de novo Já era, mano Vamos arrumar esse aqui Boa, rapaziada Mano, ele falou que tava na garagem, mano Perto do apê, mano Deve tá lá no bico do apê, mano Por aí Essas horas já era E aí, parceiro E aí, já era mesmo Os policial devem ter grudado ele Boa O canal do motovac tinha visto É, o bagulho de tocar Voltar de a pé, rapaziada E boa, mano Que azar, hein, meus parceiros O parceiro não foi nessa, mano Não teve nem como nós defender ele, mano Não sei nem quem foi Onde foi Estava saquendo o bico lá, mano Mas tá em paz, rapaziada Pelo menos a matinha deu uma forradinha, rapaziada Deixa eu pôr os bagulho aqui, rapaziada Vamos arrumar essa mata aqui, rapaziada Vê se eu não consigo ganhar o nome Alguma coisa, mano Já era, filho Dois carros e as motinhas Para parar esse fio Mano, que motinha ruim, rapaziada Fala pra vocês, mano Vamos chegar e vir alguém aqui, mano Não dá pra vir nada, mano Nossa, como ela não tá funcionando aqui, mano Fica atento, rapaziada Fica atento, rapaziada Fica atento, rapaziada Vamos lá. Vamos ver se eu não consigo pegar pelo menos mais alguma coisa, vamos ver. Nossa, o bagulho deu o bolete total, mano. Você é doido? Olha o piloto tá ali, né, jogada. Vamos lá pro Bico lá da... perto do nosso API lá, mano. Aqui lá tinha uns bagulhos jogados lá que eu tinha visto, rapaziada. Vamos embora, mano. Deixa o likezar um vídeo, dá um tenso, mano. Me cata até suando aqui, rapaziada. Tá ligado que a gente tá aí, nós. Fiquei não pôr de arraia não, né, rapaziada. Vocês sabem que isso é o negócio dos Drac. O crime não é bombom, é apenas ilusão, Fifi. Satisfatório, porém, tudo ilusão. Tem uma vó tinha aqui, mano. Olha lá, tem uma aqui, tem uma ali. Tem uma vó tinha aqui. Aí, tá jogado, me dá, todo mundo. Ah, médio. De propósito, mano. Meti a outra aqui que eu tinha visto, hein. Vamos fazer aquela, né, rapaziada. De macha, mano. Tá igual na vermelha, Fifi. Vamos embora. Atenção, horário de roubo. Eu vou falar que o horário de roubo era suar, mas o horário de roubo é como? Tô me mandando aqui ver se dá boa, rapaziada. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham. Vai dar bom ou não vai? Vamos embora aqui. Tá é nóis, família. Aqui não pode errar é nóis, vocês sabem. Bora, tá igual a 800, Fifi. Isso aqui eu nem tenho que levar pra mata, mano. Aqui é caro o bagulho. Hum, se pá tá sucateado, mano. Vou passar um kit e vou ter certeza que tá sucateado. Vou subir. Às vezes quando eu passo o kit, pum, dá boa. Mas se não, já era. O que que traz nobre aí? Ah, na minha mariazinha. Acho que não dá boa. Vamos ver se tá bugada mesmo ou se tá pá de pum de parará. Oxi. Ou eu que tô bugado, mano. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Ih, lasqueiro. Gostei completo pra ver se tá pá de pum mesmo. Tá igual no 800, Fifi. Trampa um papo, meus parceiros. Trampa um papo que a noite tá trampando, mano. Vamos ver se vai dar boa agora. Porque a arma tá bugada, tentando sacar, não tá indo também. Então agora vai. É, tá bugada mesmo, rapaziada. Mas é macho, mano. Vou até finalizar o vídeo. Vamos curtir o vídeo, não acham muito like mesmo. Inscreve no botão do nome ali abaixo. Tão bonito. Forte abraço. Valeu e fui, rapaziada. É nóis. É, 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 é. Tchau.